Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Eu sei, eu sei que eu estou contra a luz, mas é que esse sol tá tão lindo, tão maravilhoso, que eu quero deixar ele aparecer no vídeo também. Eu estava aqui, mais uma vez, fui editar o vídeo e pra variar não tinha dado entrada no vídeo. Mas foi porque eu estava brincando com a Liza e com o Miguel, e eu não queria falar nada pra que eles não vissem eu com a câmera ligada, porque a Liza, se ela percebe que a câmera tá ligada, ela quer catar o telefone, então por isso que eu não dei início no vídeo, tá bom? Mas eu vim aqui só pra falar um oi amigos, oi família pra vocês, porque eu sei que faz falta, tá bom? Então continua aí com mais um vlog. Here we go E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Né? E... Ah, é, tá certo ainda. Bate palma porque ela fez algo legal. Fez algo certo. É isso mesmo, filha. Tá guardando, tá organizando, né? Então, parabéns, né? Muito bem. Ela bate palma. Acho que ela vai tentar por todos lá. Até ela perceber que não entra e ela fica meio frustrada. Ah, desistiu. Parque de diversão à vista. Acho que aí não pode, né? Isso. Não, não. Agora, tem uma ajudante com os afazeres adomésticos. Fazeres adomésticos. Assim, ó. Segura. Segura, tá? Segura. É pra você segurar, amor. Estrega assim, ó. Isso. Tó. Esse aí não precisa tirar. Isso. Muito bem. Muito bem. Terminou? Espera aí, que agora eu vou dar um paninho. Que linda. Meu Deus. É, assim, ó. Aquela ali é o negócio de limpar, tá, gente? Não é sujeira, não. Agora tem que limpar. Limpa, meu amor. Pega aqui, limpa. Isso. Ah, tá. Obrigada. Você foi muito gentil, viu? Vou lavar a mãozinha? Deixa a mãe terminar aqui. Vou lá lavar a sua mãozinha. Não. Isso não é uma ilusão. Vocês têm toda razão. E é isso mesmo que vocês estão vendo. Vou fazer outro bolo de fubá. Porque sou dessas, né? Eu achei que super combinou agora com o frio, sabe? Tomar aquele cafezinho, com o bolinho, com o margarine. Ai, combinou demais. Então, eu vou fazer de novo. Vou fazer outro, tá? Porque sou dessas. Se você não sabe do que eu tô falando, de que bolo é esse, dá uma olhada aqui no canal, que o vídeo é bolo perfeito de fubá, alguma coisa assim. É vídeo recente, tá? Pra quem perguntou do liquidificador se ele era bom, pode comprar, viu? Tá super aprovado. Eu ainda não utilizei essa parte aí dele quente, né? Pra fazer sopa ainda. Mas de bolo que eu já bati, da noninha, essas coisas, tudo muito bom. Até o bolo de fubá, que é super pesado, ele bate bem facinho. Esse liquidificador, ele mantém o produto quente, né? O produto. Se você vai fazer uma sopa, alguma coisa, você pode deixar ele aqui, mantém aquecido, né? Então, se você encontrar, foi no Cusco, tá? Que eu comprei. E eu paguei 10 mil nele. Então, se... 10 mil ienes, tá, gente? Pra quem tá no Brasil, deve dar por volta de uns 200 e poucos reais. Bem barato, né? Eu achei o preço dele mara. Tá bom? Fazendo nossa comida. Coloquei alho e cebola aí pra frutada. Daí eu vou misturar essa carne, porque eu já dei uma picada mais nela, que é carne de porco. Eu já mostrei pra vocês. E eu vou pôr cenoura também. Esse é o nosso rango. Mas, na verdade, eu vou almoçar esse frango aqui, que já tá pronto com o creme de leite. Eu só tô deixando isso aqui preparado, porque o Luiz Henrique chega com muita fome. Então, eu vou deixar já a carninha preparada, porque daí ele já come comida, ao invés de comer besteira, né? Cai! Ainda não estou. Cai! Cai! Luiz, compre essa bola de tabão aí, que diz que a luvinha não estoura. Cai! 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 Eu vou pra minha luta ali. Comprei algumas coisas ali no DICE pra tentar dar uma organizada nos armários. Porque já está uma zona, Deus. Não sei como a gente consegue zonear tanto. Aí eu comprei essas caixas aqui, ó. Pra eu pôr ali em cima. E já comprei essas outras pra pôr dentro também pra eu conseguir organizar. E aqui... Comprei umas coisinhas pra cá também. Vou filmando. Acabamos de gravar um vídeo especial de Natal. Vocês já vão ter visto. E olha aqui. E olha aqui como que gravamos. Eu não sei aonde tá meu tripé do iPad. E improvisamos desse jeito aí. Mas acho que vai ficar bom. Os doces que sobraram estão aqui. Vocês sempre me perguntam o que eu faço, gente. E eu guardo. Ou eu como, ou o Luiz come. Ou o pai do Luiz Henrique come. A maioria dos que a gente não gosta, o pai dele que come, né? Aí só se for muito ruim, que ele também não gostar, que a gente joga fora. Senão a gente come. Mas obviamente não de uma vez. Eu guardei tudo aqui, né? Eu e o Luiz Henrique já separamos o que é meu e o que é dele. Eu fiquei com esses dois. E ele com esses dois. E daí quando a gente quer, a gente vem e come. Oi, Eli. Ah, mamãe. Eu também queria gravar o vídeo. Mas mamãe colocou eu aqui. Né? No vídeo passado você quase não apareceu, filho. Ah, e vocês estão perguntando se o Luiz Henrique tá de férias. E não. Ele vai parar as aulas só dia 28 de dezembro. E eu acho que dia 4, se eu não me engano, eles já voltam a estudar já. Aqui no Japão em dezembro não tem férias, gente. É só uma semaninha mesmo de descanso. As férias grandes deles é no Natsu Yasumi. É Natsu, né? Que é as férias de verão. Porque agora no inverno também é no Yasumi. Não tem muito o que fazer, né? É muito frio, né, filho? Tá muito frio, gente. O Japão tá muito frio. Tava vendo nas notícias que acho que esse ano ia ter o frio histórico do Japão e tal. A minha amiga tava falando que hoje é o dia mais frio do mundo. É, então. É o que tá dando nas notícias aí. Ele tá comendo a pipoca. Nossa, a pipoca é muito boa, né? Devia ter ela pra comprar separado, né? Ela é a pipoca normal, ó. Acho que vocês já vão ter visto no vídeo. Se vocês não viram, vão lá ver. É o último vídeo de docinho que a gente colocou, especial de Natal. Oh, oh! Eu fiquei bonita pra esse vídeo, gente. Olha atrás. Nossa. O que você faz? Nossa. Ela catou o saco de salgadinho. Oh, Liza. Filho, pega ela, por favor, senão ela vai querer comer. Eu vou finalizar o vídeo. Como eu estava falando, eu tava bonitinha até pra gravar esse vídeo, ó. Primeira vez que eu uso esse negocinho aqui no pescoço. Mostrei já no outro vídeo também. O vídeo de gatinho. Eu por fim prometi que o Luz Henrique ia aparecer mais nesse vlog, mas por fim nem deu. Já gravei um monte de coisa. O vlog já ficou comprido. E não gravei nada dele. Mas essa semana que ele estiver em casa, a gente grava. Eu peço pra ele gravar algum vlog. E vocês não tem ideia do que a Liza tá fazendo ali. Olha isso. Sério? É isso mesmo que tá acontecendo aqui. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam e deixem seu like aqui que ajuda muito. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.